O espelho d'água do Museu Nacional vai ter um novo morador, um dinossauro feito de resíduos sólidos. A ação faz parte do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que acontece de 5 a 7 de junho aqui em Brasília. Ainda falta terminar a cabeça e o rabo, mas a dinossauro já tem nome, Dina, e está sendo produzida com a ajuda de voluntários que trabalham há uma semana. Cerca de 10 mil garrafas PETs e 100 quilos de latas de alumínio devem ser usadas até o final da obra. Na próxima sexta-feira, Dina vai nadar no espelho d'água do Museu Nacional. Gostei de acompanhar, eu trabalho com isso há muitos anos, tem 20 anos de trabalho com reciclagem. Achei uma novidade incrível, eu falo inglês, então a facilidade de ter com o artista é bom, de trocar ideia. Adorei! O dinossauro é uma criação da artista plástica Maria Koike. A holandesa trabalha com arte ambiental desde 2009. Em viagem à Serra Leoa, na África, uma cena a chocou. Resíduos de plástico no meio do mar, a chamada sopa de plástico. Ela conta que decidiu então fazer uma estátua de 3 metros com 2 mil garrafas plásticas. Não foi difícil encontrar o material. Em um mês, achou tudo na rua. O cisne gigante foi colocado em um lago da Holanda, um alerta para o perigo dos plásticos descartados no oceano. Animais marinhos se alimentam desse lixo e a contaminação chega ao homem pela cadeia alimentar. A escolha do dinossauro como o animal da obra não foi por acaso. Muitas teorias tentam desvendar o mistério que envolve o desaparecimento dos dinossauros na Terra. Uma delas afirma que eles morreram por causa de mudanças climáticas após impacto de asteroide. Sem conseguir adaptar-se à nova realidade, eles foram extintos. O dinossauro não se adaptou às mudanças e aí ele foi extinto. Então se nós, seres humanos, não nos adaptarmos a essas mudanças atuais e não nos conscientizarmos dessa produção de resíduos, a gente corre o risco também de ficar extinto como um dinossauro.